Fala pessoal, beleza? Hoje é o Guiperino, a gente meteu um treinão de braço, bateu aquela fome. Então, nada melhor do que um pós-treino comer aquele sushizinho. Então, a gente pediu um combinado de 50 peças, onde tem temaki e alguns gunkas também. Look at him! Caraca, isso aqui eu nunca tinha visto. Wasabi pronto para consumo. Que legal, veio numa parquetoula. Uma coisa que eu não gosto no sushi, esses plásticos aqui. Olha aí. Pô, tá bonito, cara. Olha aí. Pô, bonitão, hein? Tem bastante sashimi. Vários gunkas. É só as peças top, assim, né? As melhorzinhas. Vamos mexer os pauzinhos. Aqui a gente tem nosso temaki Filadélfia, padrãozinho, né? Tá bem gordinho, tá num tamanho legal também. E aqui é o de brócolis. E esse outro aqui eu não sei o que que é. Vamos ter que provar depois para descobrir. Esse vai ser o primeiro vídeo aqui para o YouTube, né? A proposta desse vídeo vai ser um pouco diferente. Todos vocês sabem que eu faço os vídeos, os Reels e Shorts, que são os vídeos curtos. Então, os vídeos para o YouTube vão ter um formato um pouco diferente. Vai ser uma pegada estilo making of. Então, para criar uma conexão um pouco mais com vocês. E vocês acompanhar como que é o dia a dia das gravações, como é feito. Então, vem comigo. Bora amassar esse sushizão. Pá, vou tirar essas folhinhas aqui, meu. Vai, filho. Vai, é muito feio, né? Fala para eles isso. Vá, nada a ver mesmo. Você até comentou, tipo, ah, todos os sushis ruins que eu comi na minha vida tinham isso daí. Tá ligado? Mas tinham mesmo, tá ligado? Sim. Não, tá ligado. Deixa eu fazer uma fotinha aqui. Pau, pau. Você tem a maquinha, ó. Tchip. Só da fotinha. Bumprezinho, ó. A toalha de maquinha. Olha a finca. Dois, treze. Dois, treze. Ah. Vou começar por esse ramac aqui, ó. Uou, ele tá bonitão. Olha aqui, ó. Pera. Aí. Hum, uau. Ele tem uma proporçãozinha bem legal de salmão. Tem uma fina camada de cream cheese. E tá bem gostosinho, velho. Tem, tipo, só na medida certa ali, sabe? Sim. Proporçãozinha top. Agora é a vez do câmera provar. Pronto? Aham. Toca. Hum. Uau. Salmãozinho de qualidade hoje. Top. Esse giro de limpa a gente coloca na volta. Dá uma texturinha e também... Dá um grau. Dá um grauzinho, dá um gostinho. Vamos de sashimi. Pegar uns... Uns dois. Na real, eu vou pegar um. Só pra filmar. A grossura ali e tudo mais. Uma grossura aqui daí. Que delicioso. Oh, uau. Ah, tá tri bom, meu. Pra vocês terem noção, a gente pediu esse sushi ontem. Não o mesmo combinado, né? Mas outro combo do mesmo lugar. Só que esse aqui tá muito melhor do que o que a gente pediu ontem. Tá especial. Tá especial mesmo. Tá com uma qualidade muito melhor. O peixe deles tá muito melhor. Até a cor tá mais bonita. Ontem ele tava muito branquelo, assim, sabe? Tá muito bom. Filmar, tu provando o selado? Pode ser. Curto, curto o selado. Vou ver. Pode ir. Hum... Basta. Vamos ver qual é que é desse gengibrezinho. Não, será que eles fazem... O wasabi, eu acho que não. O gengibre de prata também não. Eles devem comprar pronto. Eu acho. Mas que é o wasabi? Não sei como é que faz o wasabi. É que esses wasabi não é... O wasabi de verdade. É tipo... É rábano com corante e sei lá o que mais. É o mais forte. E tipo... Vai, é muito forte. Pô, eu não achei tão forte assim quando eu comi. Sai pelo nariz, velho. Vai sentir minhas vias aéreas. Mas é bom, é um alidido bom. Bora de nigiri. Nigiri eu vou com a mão. Deu. Foi? Esse bagulho de botar o salmão primeiro é pra intensificar o sabor, tá ligado? Parece que tá dando um beijo de língua no salmão. Tá dando um beijo de língua no salmão, eu juro. Mas é que é bastante essa barca aí, né, irmão? É, velho, é cinquenta peças. Tipo, pra mim e pra ti, vai dar bem de boa junto com ele. Essas peças são grandinhas, não são pecinhas. Essas peças são grandinhas, é verdade. E fora que tem o temaki e os outros ali. E esse não tá tão bonito. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui tá bonito pro vídeo, ó. E esse aqui. Vai com a mão, já tá pegando? Com a mão. Sim, sim. Vai com a mão. Esse aqui é salmão, camarão e cream cheese. O zoom é muito importante, galera. Hum! Hum! Pô, camarãozinho ali. Show de bola! O que tu falou que é muito importante? O zoom? O zoom? Enquanto eu fazia o zoom. O zoom é muito importante, galera. Mas é mesmo, deixa o vídeo muito mais dinâmico. Vaca, mano, vinho, né? Dá um grau, né? Bom? Vai nesse aqui, bom vídeo. Bom. E parece que tá muito bom. Esse não tá tão bonito, eu acho, pra filmar. Então, faz três e... Hum! Esse tá bem bom. Mas eu achei que muito gorgonzola, é. Acaba ficando forte. Porque é gorgonzola e cream cheese. E é bastante gorgonzola, tá vendo? É verdade. Bastante, né? Mas é gostoso. É, fica muito cremoso. Fica muito cremosão, é. E muito forte, muito concentrado o gosto. Esse gorgonzola, seria melhor se fosse, talvez, quente? É, eu acho que também, eu acho que sim. E se passei em cream cheese também. É. Porque já é muita gordura dele. Pois é. Se fosse só o gorgonzola, já tava top. Pô, só a chame deles que é legal, né, velho? Hum! Gordão é grande. Vamos pro gunkazinho normal daí, a gente já matou a barca daí. Esse gunkazinho normal aqui, pá, tá... Nossa, olha isso daqui. Caraca! O bicho tá carregado. Ó, olha aqui, ó. Tá bem gordinho. Um, dois, três e... Que bocão! Hum! Tá, o gunk é muito bom, não tem como. Não, melhor. O gunk é o melhor, velho, não tem como. Molitare é muito bom. Eu gosto muito. Eu gostei daquele molitare de ontem. O sweet chili. O sweet chili. Eu sou mais o originalzinho. Que é esse aqui. Que tal tu botar o vídeo... Edita primeiro o Reels. Aí toda vez que a gente te filmar aqui, fazendo a cena, tu bota do lado a cena de fato do Reels ali que aparece. Boa, aham. Vai ficar tribo. Tô te falando. Colocar do ladinho ali, pequenininho. Aham. Vai ficar tribo, vai ficar tribo. Vai, Tedegg, peraí. Vou colocar no vídeo isso daí. Poxa, eu tô meio cheio, meu. Tô, é? Bah. É uma barquinha legal, velho. É. Se o cérebro das pessoas façam. Vamos pro Temac ali logo, então. Bah! Isso daqui, caraca. Temacão. Olha aqui, ó. Boa. O bagulho tá monstruoso. Caralho. Olha aí, ó. Caralho. Peguei só salmão praticamente, tá vendo? Sim, ó. Mordidão de salmão. Veja. Fica tranquilo que o tal me alimenta, galera. Gliperino não passa fome. Vem, vem. Pega aqui. O que a gente quer? Bota um pro Orlando aqui, um pra mim. Quer um de brócolis? Ai, tá gravando? Não, mas não tem problema. Não, olha ali. Apareceu, meu irmão. É propaganda. Só a minha mãe passa. Você passa propaganda. Aqui, ó. É. 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 É uma pastinha de camarão por cima. Let me reveal. Muito bom, muito bom mesmo. Esse pá é o melhor dos Gunkan. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra esse 2024, eu pretendo postar mais vídeos longos pro YouTube. Eu tô fazendo várias reviews, praticamente duas, três vezes na semana. Então, o objetivo é lançar vídeos com todas as reviews que eu fizer. Fazer um making of, parecido com o que foi hoje. Pra vocês acompanharem aí e a gente trocar uma ideia e conseguir interagir maior. Valeu? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.